Um lobo-guará, mudando o assunto porque não é uma pessoa, mas é um ser vivo, ele foi atropelado em Materlândia, olha ele lá, ele foi capturado pelos policiais, estava ferido, olha lá os policiais militares do meio ambiente, ali tem o bombeiro também, aquele primeiro é o bombeiro, cadê o policial do meio ambiente? Chegou ainda não, ali é só o bombeiro, olha lá como é que o animal fica assustado, ele foi levado até o hospital animal de Itabira, teve fratura em duas patas e continua estável, a informação é curiosa, o lobo estava recebendo hidratação e medicamentos na veia e trocas de curativo enquanto aguarda o procedimento de cirurgia, está bem com o lobinho, após a recuperação total o animal será levado para uma área de preservação ambiental, eu sou fã desse animalzinho chamado lobo-guará, eu acho que ele sintetiza bem, é um pouco da cultura brasileira né, um animal não muito bonito né, ele não é muito bonito não, mas eu acho, eu acho ele maravilhoso, tem gente que acha feio, você gosta de lobo-guará ou maneiro? Do dinheiro né, do dinheiro você gosta né, eu estou falando do animal.